Novamente Estou Aqui Estou aqui tocando pra você Aquela canção que o tempo não me deixa esquecer Eu tentei fugir de tudo que me fiz a se lembrar E acabei deixando tudo em seu lugar E só agora que voltei pude perceber O que a minha consciência já cansava de dizer E eu não conseguia ver Eu não queria entender Que eu já não posso mais ficar Assim sem você aqui Eu não consigo suportar A sua ausência Novamente eu entro em casa e lembro de você De tudo que essas paredes estão cansadas de saber Uma história que o tempo fez se desgastar Mas que da minha memória não consigo apagar Estou sem forças pra lutar Mas eu não quero mais lembrar Que eu já não posso mais ficar Assim sem você aqui Eu não consigo suportar A sua ausência E não adianta tentar te esquecer Sei que vou me arrepender Eu nem sei pra onde ir Eu nem sei pra onde ir Eu nem sei pra onde ir Não vou ter que repetir Que eu já não posso mais ficar Assim sem você aqui Eu não consigo suportar A sua ausência Eu não consigo suportar A sua ausência Tchau.